Fala cambada, beleza? Hoje eu vim trazer o Dica de Leitura E pra falar do Dica de Leitura de hoje Eu vim trazer o livro do Thales Que é o livro Shell Linux Do Aprendiz ao Administrador Esse livro foi escrito pelo Bruno Gonçalves Araújo Do projeto Big Linux, quem lembra da distribuição E pelo Thales Mendonça Araújo Que é bacharel em análise de sistemas É um livro que você vai aprender sobre o Shell Script Aí você pensa, pô, mas eu queria aprender a administrar o sistema e tal Bom, é simples, para pensar Shell Script é uma linguagem de scriptação Ou seja, de automoção Logo você vai ter que aprender a administrar o sistema Pra você escrever seus próprios scripts E nele você vai ter uma sessão de perguntas Ou seja, de exercícios práticos e de anotações Você vai aprender a administrar o sistema Como serviços, sistema, para serviços Empacotamentos E é um livro bem completo Pra quem está iniciando Inclusive ele começa na parte de hardware Que ele vai contar todos os periféricos Todos os pontos Melhor do que ficar como esse repórter Que pega o pente de memória e fala Placa mãe Placa mãe Placa mãe Ou como esse cara de eletrônica que fica se aventurando Então é isso Fica aí Dicas de leitura Shell Linux Do aprendiz ao administrador Um bom guia pra você, beleza? Um abraço e falow Um bom guia pra você Eu tô aqui